E aí meu amigo pescador, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero tirar algumas dúvidas desses camarões com plastisol Faço também esses peixinhos que chamamos de sherry E alguns amigos tem várias dúvidas, me perguntam sempre E eu creio que escutar como é, é uma coisa Mas você vendo como se faz, é bem melhor, não é verdade? Mas antes de tudo, eu já te peço que não adiante esse vídeo, peraí Porque se você principalmente pretende fazer isso um dia Ou já começou a fazer, você tem que tomar todo o cuidado necessário Ao material de segurança O principal deles é a máscara, tá gente? Nunca deixe de usar isso Outras são as luvas Dessa luva comum que você compra em depósito de construção Outra coisa importante É a camisa de manga longa Porque certa vez eu fui fazer sem camisa E virou a xícara E graças a Deus que foi pouco Pingou na minha barriga o material quente E dói muito Tenha certeza disso Então você vai precisar de um micro-ondas Tá aqui um micro-ondas Esse meu eu comprei novo Certo? Mas você pode usar um micro-ondas Velho mesmo Tu vê se acha uma OLX Comprar um Não precisa ser novo Mas é importante saber que Depois que uma vez você usou O plastisol no micro-ondas Ele não vai servir Pra mais nada Vai servir somente pra isso Por quê? Porque a fumaça do plastisol Que é esse tipo de borracha Silicone Ela é tóxica E se você mudar qualquer alimento aqui Vai contaminar o alimento Que você vai ingerir E vai lhe fazer muito mal Pois bem Eu quero começar aqui fazendo Eu vou do camasher Certo? Essa é a forma Eu vou fazer aqui uma playlist De vídeos Especificando As formas Falando somente da forma Pra não ficar muito grande Muito cansativo Se você quiser saber sobre as formas Você vai clicar No vídeo Falando só sobre formas Eu tenho mais ou menos Uns 4 a 5 tipos De formas diferentes Certo? Isso daqui também é uma forma Pouca gente conhece Essa forma aqui Essa é uma forma de shed Tá? Eu vou estar fazendo E você vai ver agora Como é que faz Vou fazer também Um outro tipo de shed Que é esse daqui Você vai ver como é que se faz Esse shed Esse shed Menor de 7 centímetros E vai ver como é que se faz O camasher Eu acho que não tenho nenhum aqui Mas eu vou fazer E você vai ver ele saindo Da forma Quentinho Tá? Então vamos lá Colocando o material De proteção De proteção E você vai ver como é que se faz E você vai ver como é que se faz E você vai ver como é que se faz E você vai ver como é que se faz Gente que não está E você vai ver como é que se faz E... E você vai ver como é que se faz E você vai ver como é que se faz Vamos lá. 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 Vamos lá.